Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Diferente, ou quando vai abastecer, ou quando vai fazer a feira, ou quando vai pagar a conta de energia no começo do mês. Fazer o quê? A gente vai levando essa situação, vamos nos informando, vendo o que está acontecendo na economia. E aí, no próximo ano, sabe quando? Quando vier eleições, a gente pode ouvir as propostas e ver se tem alguém propondo fazer alguma coisa diferente do que a gente está vivendo. Então, vamos respirar fundo e vamos seguindo e torcendo pelo melhor para o nosso país e para a gente. E por falar em eleição, daqui a pouco a gente vai falar de eleição aqui com o vereador Isaac da Casca, viu? A gente tem aqui algumas participações já, a graça do Nova Betânia. Obrigada, graça, mais uma vez pela audiência, pelo carinho de sempre. Temos o... Espera aí. Espera aí que eu chego já, viu? Estou querendo fugir da pergunta da candidatura, até ainda, para a gente chegar daqui a pouquinho só. A gente tem o Luiz Aires, que está pedindo o seguinte, sobre uma lagoa de captação, lá do Aspetro, para fazer... Ele pede para fazer uma limpeza antes de chegar às chuvas, para que não venham transbordar, porque invade... Para quem invade ele é as casas de quem mora perto. Está pedindo para a gente falar e fazer essa reivindicação, vereador. Está ok, Carol, ok, Luiz Aires. Iremos, sim, levar essa demanda. Inclusive, está sendo feita algumas limpezas, já começaram a ser feitas. Algumas limpezas de canais. Inclusive, o Belo Horizonte já foi, já está sendo feita lá. E irei, sim, levar essa demanda do Luiz Aires até a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Nós temos aqui, Carol Ribeiro, a participação do Léo Melo, que está acompanhando, dizendo aqui que é o vereador da Picada Primeira, o Isaac da Casca. Diz aqui o Léo Melo. E o vereador Lamar, que também está assistindo aqui o programa, ele está dizendo que o vereador Isaac é um grande parlamentar e tem defendido a nossa cidade. E diz aqui que o transporte coletivo chegou hoje ao Planalto 13 de maio, Liberdade 1 e 2, momento de muita alegria ali para os moradores. Ele dá parabéns aqui ao programa. Vereador Isaac. É, o Léo, né, aí que falou, lá da Picada Primeira, a gente sempre tem lutado, né, pela zona rural, por toda Mossoró. Não só pela cidade, mas tendo cuidado também do homem do campo, que é de onde vem, né, o alimento para a cidade. A gente tem aqui a participação do seu Aldo Ferreira, ele está aqui dizendo que amanhã ele e Dona Eva vão tomar a terceira dose. Está aqui desejando um bom final de semana para todo mundo. Muito bem, exemplo, viu? Esse é o Aldo e Dona Eva nessa terceira dose aí. Temos a participação do Thomas, que está dizendo que o vereador Isaac da Casca é um vereador muito atuante, que merece reconhecimento pelo trabalho, pela população de Mossoró. E caso seja candidato a deputado estadual, merece o voto do eleitor mossoroense. Tem gente falando sobre isso aqui também. É o Irmão Valdemar dos Caminhões. Gostaria de parabenizar o vereador Isaac pelo trabalho que está fazendo na Câmara e tenho certeza que será um excelente deputado estadual. Deputado? Vai ser deputado? É pré-candidato, vereador? Carol, na realidade, o nosso nome vem sendo citado, já foi citado em duas pesquisas. E onde nós estamos passando, as pessoas estão perguntando. Então, a gente está analisando, a população está pedindo se tem o espaço onde Mossoró já chegou a ter três, quatro deputados e hoje só tem um, né? Hoje Mossoró só tem um deputado. Então, nós estamos analisando, vendo o melhor quadro e pretendemos sim, pretendemos sim ser candidato, pretendemos sim ser pré-candidato a deputado, sim. Vereador, a gente tem observado estas articulações e percebido que o partido do senhor, Democracia Cristã, o DC, não tem se movimentado para as eleições do próximo ano. Como o senhor avalia essa inércia do partido, né? Essa falta de movimentação? Além do mais, o senhor pretende mudar de sigla? Voa Núvio, nós estamos sim alinhados com o nosso presidente estadual do partido, onde ele tem se mostrado que está fazendo a nominata. Então, assim, hoje eu sou do Democracia Cristã, ele está fazendo a nominata. Então, assim, eu sou pré-candidato. Então, se ele mostrar os quadros, quem está... Então, assim, nós iremos sim permanecer no partido, como nós estamos alinhados com ele. Se o quadro do partido for para a disputa, nós iremos sim ser pelo partido. Se não for? Se não for, aí eu acredito que nós iremos sim mudar de partido. O senhor está decidido, então, a disputar as eleições do próximo ano? Sim, sim, Voa Núvio. Porque, na realidade, Isaac, ele... Não é Isaac quem decide, quem decide é o povo. Então, se o povo está pedindo, Isaac tem que escutar os anseios da população. Os bastidores contam que o prefeito Alisson Bezerra está articulando o nome a deputado estadual. E existiu todo aquele desentendimento com o vereador Zé Peixeiro, em que o vereador Zé Peixeiro denunciou uma pressão para que ele não lançasse o nome, porque a intenção do prefeito seria que todo mundo da sua base apoiasse o nome que ele for escolher a deputada estadual. Essa pré-candidatura, essa ideia de ser o candidato, tem sido conversada com o prefeito? É, Carol, na realidade, a gente ainda não... Eu não conversei com o prefeito sobre isso, mas, assim, não se tem isso lá. A gente não sofre nenhum tipo de pressão. Até porque, dentro da própria base, nascem outras candidaturas. Tipo, o Cabo Tone. O Cabo Tone também é pré-candidato a deputado estadual. E, dentre outros, lá da própria Câmara Municipal, como, por exemplo, o presidente, o nosso presidente Lawrence. Tem também o vereador Gideon Ismaías. O próprio também Zé Peixeiro, também candidato. Larissa, candidata. Marley de candidata. Quer dizer, a política, na realidade, moçoroense, ela tem esse espaço para ser preenchido. Existe essa necessidade. Então, assim, a população está pedindo. E se a população está pedindo, nada mais justo do que atender o pedido da população. O senhor citou alguns nomes aí. Carol fez o levantamento ontem na Câmara, que a gente trouxe no programa dessa quinta-feira. Nove vereadores, não é isso, Carol? Exatamente. São pré-candidatos. Nove parlamentares que estão em busca deste voto aqui de Mossoró, como o senhor confirmou. Mas como a gente sabe que Mossoró não, assim, ela complementa esses votos? Porque é preciso buscar votos em outras cidades também. Como o senhor tem feito também essa política em nível de região e em nível de Estado? Vanúvio, na realidade, eu sou de um segmento, né? Segmento evangélico. Eu sou evangélico. Também, nós atuamos também no segmento empresarial, onde nós fomentamos a economia de 30 municípios. Isaac da Casca, ele fomenta a economia de 30 municípios. Então, assim, nós estamos se articulando, nós estamos levando o nosso nome. E, graças a Deus, as pessoas têm abraçado esse momento. Então, eu acredito que nós vamos, sim, ter êxito, né? Nesse pleito que está por vir. E iremos, sim, estar lutando para que venhamos preencher essa lacuna, esse espaço que existe, né? Onde Mossoró sempre é, historicamente, se vê que Mossoró vota no candidato de Mossoró. Vota no candidato de Mossoró a deputado. Então, assim, Mossoró hoje só tem uma deputada, né? Tinha dois, que era o prefeito Alisson, que era deputado, e a deputada Isolda. Então, hoje, o prefeito que era deputado é prefeito hoje. Então, só ficou uma deputada e o espaço está aberto. A gente tem aqui a participação do Ozaniel Mesquita. Ele está desejando sucesso ao vereador Isaac da Casca. E temos também a participação do, peraí, do Lacerda Ferreira. Ele está do BH. E pergunta ao vereador Isaac se o asfalto da rua Dom Helder vai sair agora. É... Como é o nome? É o Lacerda. Lacerda. Lacerda e, entre outros moradores ali do Belo Horizonte, nós já emendamos já na LOA, no orçamento do próximo ano, o asfalto da rua Dom Helder Câmara. Eu acredito, sim, que o próximo ano a Dom Helder está asfaltada. Essa mesma pergunta também do Valdemar Nunes aqui, que fez exatamente a mesma pergunta sobre a mesma rua. Quero mandar um alô aqui para a Zé Maria. Zé Maria, muito obrigada aí pela sua participação sempre no programa com a gente. Ranieri Fernandes, ele diz o seguinte, já perguntei a tantos vereadores, ao secretário de Infraestrutura também, ao prefeito. Mas vou perguntar mais ao vereador Isaac. Por que as obras dos calçamentos estão parados nessa gestão? Quando vão voltar as obras no bairro do Monsenhor Américo Simonetti? O que está faltando para o retorno destas obras? Carol, hoje existem várias equipes trabalhando na operação Tapa Buraco. Mossoró é uma cidade grande, uma cidade onde precisa, sim, ser feita sempre essa manutenção desses serviços. e onde a prefeitura tem feito, sim, esse trabalho. Inclusive, lá no bairro Belo Horizonte, tem lá duas equipes que estão trabalhando. E eu irei, sim, procurar saber lá no... O Alfredo? O Alfredo Gugel? A Américo Simonetti. A Américo Simonetti. Iremos, sim, procurar saber na secretaria por qual motivo e por que não está sendo feito lá. Vereador Isaac da Casca, vereador do Democracia Cristã, muito obrigada pela participação e pela conversa no programa de hoje aqui no Cenário Político. Eu que agradeço, né, por poder participar aqui junto de vocês, onde vocês estão de parabéns, né, fazendo com transparência, né, o jornalismo, mostrando, né, a toda a Mossoró. E vocês estão de parabéns também. E eu quero aqui só enfatizar que as pessoas que ainda não foram vacinar, né, vão se vacinar porque é preciso se vacinar, né, quem não foi ainda a primeira dose, vá fazer a primeira dose. Quem já fez a primeira dose, vá tomar a segunda, porque não está de brincadeira. E se não vacinar, a Covid vai te pegar. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, vereador. Você de casa, a gente agradece a audiência. Bom final de semana, até terça-feira ao vivo. Aproveite seu feriado. Muito obrigada pela audiência e companhia durante toda a semana. Agora lembre-se, a pandemia ainda não acabou. A gente se vê terça-feira. Um ótimo feriado e até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto